A novela A Viagem foi um dos maiores sucessos da Rede Globo na década de 90. O remake da novela homônima transmitida pela Tupi em 75 chegou a Globo em 94, escrita novamente pela autora Ivani Ribeiro. Em sua trama, a novela abordava a visão da religião espírita e até por isso criou certa polêmica na época entre os cristãos. Muitos personagens morreram durante a novela, alguns indo para o céu e outros para o inferno. O fato intrigante é que após o fim da novela, muitas pessoas que trabalharam no folhetim fizeram essa viagem na realidade. A primeira a falecer foi a escritora da novela, Ivani Ribeiro, que curiosamente teve como sua última obra justamente A Viagem. Relembre comigo alguns atores de A Viagem que já faleceram. Iara Cortez, dona Maroca Morreu aos 81 anos, em 2002, vítima de insuficiência respiratória. Cláudio Cavalcante, Alberto Cláudio se foi aos 73 anos, no dia 29 de setembro de 2003, após um choque cardiogênico. Nair Belo, Sininha Nair sofreu falência múltipla de órgãos em 2007, aos 75 anos. Caio Junqueira, Pedro Bala Caio sofreu um fatal acidente de carro em 2019, aos 42 anos. Irving, São Paulo Zeca Irving se foi aos 41 anos, em 2006, devido uma pancreatite. Cláudio Mamberti, Geraldão Cláudio sofreu falência múltipla de órgãos e septicemia, aos 60 anos, em 2011. Tânia Scher, Josefa Tânia morreu aos 61 anos, em 2008, vítima de insuficiência respiratória e problemas no fígado. Mara Manzan, Edneia Mara faleceu aos 57 anos, em 2009, vítima de um câncer no pulmão. Cris, Bárbara Cris faleceu aos 24 anos, em 1995, após um infarto. Maria Alves, Francisca Maria morreu aos 60 anos, em 2008, vítima de um câncer. John Herbert, Agenor John faleceu em 2011, aos 81 anos, após um enfisema pulmonar. Eduardo Galvão, Mauro Eduardo faleceu em dezembro de 2020, aos 58 anos, vítima da Covid-19. Então é isso. Vocês já assistiram A Viagem? O que acham dessa novela? Me digam nos comentários. Vocês já sabiam que esses atores já haviam nos deixado? Me digam nos comentários. Não esqueça de avaliar o vídeo e se inscrever no canal.